Rapaziada, eu falei pra vocês já há algumas semanas que eu não quero mais comprar skins, tá ligado? O inventário que eu tenho hoje é o inventário que eu sempre sonhei, é como se fosse, tipo, mano, um inventário zerado Óbvio, tem uma coisinha ou outra que seria legal ter, né? Como uma R47 Blue Jam, 661 Só que, pô, 60 mil dólares, não tô afim de pagar Porém, eu descobri um item e eu tô doidinho, mano Eu tô louco, 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 louco que nem eu comprei esse item Eu quero muito, mas é muito mesmo Já fui atrás do colecionador, é um colecionador alemão, né? Só que, qual que é a parada? O cara já negou, cara, né? O cara já negou, só que eu vou insistir no passado, na hora de ir atrás de alguma skin eu já recebi algumas negações E depois eu consegui convencer a pessoa, mas assim, eu vou atrás Qual que é a parada dessa skin porque eu quero ela? Mano, ESP de Desert Eagle, mano, mais louca que tem que participar no mundo, na minha opinião Ela é dourada, é uma Desert Eagle de ouro, literalmente, né? O nome da skin já diz isso É uma skin de ouro e ela tem dois dos adesivos mais caros do CSGO Ela tem um iBuy Power e um Titan E a Factory New? Só faltou ter o Float 0.00 A skin é essa daqui, rapaziada Mas é artigo, carpa dourada, Factory New, Float 0.04 Tem um iBuy Power, na melhor posição possível Depois é de um Titan Que linda, que linda, que linda Ela pertence ao colecionador alemão Ohren Pixel, você deve me conhecer Chamei ele no Twitter, perguntei se ele tá vendendo e ele falou que não, né? Mas quem sabe semana que vem? Vamos ver, vamos ver se eu consigo Vou criar aqui pra vocês uma simulação de como que é essa Desert Eagle de Game Essa skin, é isso A skin com adesivos, olha isso, fenomenal, fenomenal Mano, sei lá, eu gosto, vocês podem não gostar, mas eu gosto Eu acho insanamente insana essa skin Quero, quero muito Quanto que vale? Eu chuto, mano Aí difícil, bem difícil definir o valor dessa skin, cara Mas eu acho que de 5 a 10 mil dólares, tá ligado? Chutar um número entre esses dois Maluquice, maluquice